Logo depois da Copa do Mundo do México em 1970, a TV Tupi exibiu um documentário sobre o futebol brasileiro chamado Gigantes do Brasil. Realizado por uma produtora inglesa, o documentário traça um perfil da evolução do nosso futebol e mostra a paixão de um povo por esse esporte. Gigantes do Brasil traz imagens lindíssimas, acompanhadas apenas por uma trilha sonora bem leve, onde a música e o barulho da torcida dão o tom certo. O documentário está dividido em três partes. Este primeiro vai de 1938 até as eliminatórias de 69. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto